Teste de Física, dia 3 de julho de 2010, não tem como não lembrar né? 15 anos que passaram e a sua evolução foi visível. O ser menino é paparicada por todos, sua mãe, seus avós, suas tias. Acho que nesse caso até por mim, paparicada, tinha de tudo para se tornar uma garota mimada, mas não, acho que continua sendo a mesma menina, mega e fofa de quando criança. O seu jeito cativa todos e você consegue tudo quieto do seu jeitinho. E hoje você é uma mulher, são 15 anos, afinal. Por um bom tempo, pensei que eu fosse a mais nova da relação né? É, nossos papéis invertidos, aprendizado assim, dos dois lados, tanto o meu quanto o seu. Mas quando juntava né? Eram as duas crianças quando juntava, voltávamos a ser aquelas duas crianças de anos atrás. E quem passasse pelo banheiro, enquanto a gente estava tomando banho, podia até ouvir nossas vozes cantando funk, com amorosa. Se visse até, a gente poderia até estar dançando. Mas, a sua chegada foi um choque né? Quando eu te vi tão madura, eu não sabia ficar me perguntando né? Será essa a mesma briga que partiu há anos atrás, em 2006? Mas com o tempo, a gente vai descobrindo que sim, que aquela, que o que mudou foi fora. Dentro é a mesma, nós né? Nós somos as mesmas crianças de sempre. Apesar de ter mudado por fora, por dentro, continuamos sendo as mesmas, e sempre unidas, fazendo merda. Mas, isso é a parte. E os momentos assolados foram inesquecíveis, momentos de pura alegria. Os cinemas, as idas a pra cima, as quintas-feiras no topo do rock, os jantares, a praia. As viradas de noite no computador, as fofocas, aqueles motivos de gargalhadas. Aí que eu não sei, era riso verdadeiro. Mas... Não sei, era riso de pura felicidade. Com tanta palhaçada, mas aquela felicidade assim, não me permitia ver que o motivo acabaria. Você... que acabaria tudo aquilo, por um tempo pelo menos, e que você partiria. Mas, isso por um lado foi bom né, porque apesar de eu não ver tudo aquilo, eu aproveitei tudo ao máximo, até o último minuto eu estava ali querendo aproveitar, mas quando chegou o dia, ele veio junto com o choro, com a depressão, com desespero, eu acho que até hoje foi o pior sentimento que eu já senti assim, quando você foi embora, foi um sentimento de perda, foi, aquela menina estava ali do meu lado, me fazendo feliz, minha companheira, minha melhor amiga, de segredos assim, mais secretos possíveis, estava sempre comigo, estava indo embora, minha prima. Mas, tipo, foi como se eu tivesse arrancado um pedaço de mim, se ela tivesse levado outro pedaço. Aí, no dia que você foi embora, eu chorei muito no colégio, muito lento. Aí, saí, na hora da saída, eu dei aquela inspirada, minha amiga desinspirada comigo, e eu só chorando, chorando, o dia todo. Mas, foi o dia que eu menos traduzi nas aulas, que eu não parava de chorar. Aí, eu fui pro ponto com a minha amiga, ia pro campo depois. Aí, cheguei no ponto, mas o meu telefone tocou. E, tipo, quem poderia me ligar naquela hora? Ninguém, né? Minha mãe nunca me ligava, meu pai também. Não, mas era você da viola. Aí, quando eu vi, eu não acreditei. Aí, aquela frase foi, o chão se abriu depois que você falou, que sentiria a minha falta e tal. E foi horrível. Mas, foi muito bom que a gente viveu quando você estava aqui. É... Eu não tenho originalidade de gravar esse vídeo pra você. E... Mas, são 15 anos, prima. 15 anos. É uma idade muito importante. Apesar de você não estar aqui, a gente está juntas de coração. E eu quero que eu se aproveite tudo. Foi a idade que eu mais se aproveitei. Eu posso dizer isso desde que eu fiz 15 anos no ano passado. Eu não vi tanta coisa boa. Eu só fui tão feliz. Apesar de você estar longe. Eu continuei dividindo o contínuo em segredos mais íntimos. Até que você curta tudo, hein? Como eu vi. Pela sua família. Mas, eu te amo muito. Te amo muito. Eu morrer só daquela foto. Como criança. Como eu morrer contigo. Parabéns. São 15 anos de vida. Parabéns. Tudo bom. Eu estou horrível nesse vídeo. Mas, é assim que vai. Parabéns. Te amo muito. Eu morrer só da de você. Eu volto logo. Porque a gente vai curtir tudo aquilo. Só que em dobro. Fazer o dobro de merdas. E o dobro de palhaçadas. E rir como criança. E eu nunca mais rir daquela foto. Como criança. Eu vou morrer contigo. Parabéns. Tudo bom. Um beijo. Eu falo por mim. Com toda a sua família. Esse vídeo não é para o YouTube. Mas, é só para você ver. Beijo. Tchau.